Havan, a loja mais amada do Brasil. Havan, tudo num só lugar. Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Você sabe de quem é essa voz? Do Mário, há 18 anos conosco. Começou quando a Havan tinha apenas 5 lojas. Hoje nós temos 170 lojas e o Mário continua conosco com essa voz linda e maravilhosa. Mário, muito obrigado por você fazer parte da nossa história. Dá um alô aí, fala com essa voz aí. É uma alegria, Luciano, estar com vocês desde 2004. E hoje, chegando já à loja 171, que vai ser Primavera do Leste, do Mato Grosso. Breve, breve vai inaugurar. E eu me sinto uma pecinha dentro dessa engrenagem tão grande que você comanda, com tanta competência, que é a comunicação da Havan. Eu acho que o Luciano, desde que eu comecei a gravar, ele sempre estava perto, ele sempre tocou esse marketing e por isso eu acho que a Havan é o que é hoje. Esse sucesso todo deve-se muito a você, porque você sempre gostou. Eu acho que está no sangue a propaganda, o marketing sempre esteve perto. E eu lembro dele sempre acompanhando, aprovando cada comercial, né? Acho que não vai proar nada sem o Luciano ouvir e assistir. E eu acho que aí está o segredo, né? Ficar perto, acompanhar. É, para mim, a propaganda é a alma do negócio. Agora, não adianta você ter propaganda e não ter produto, né? Você tem que ter qualidade. É um conjunto. São os nossos 22 mil colaboradores e você, nossos fornecedores e os nossos clientes, que fazem o sucesso da Havan. Obrigado. Continue conosco mais 20 anos aí, Mário. Pelo amor de Deus. Amém. Que venham mais 20 anos, né? A voz da Havan. É o Mário. É isso aí. Para fechar o slogan da Havan. Compre na loja, site e aplicativo ou chama no Zap Havan. Compre na loja.